Olá meus amigos, eu estou aqui, eu vim aqui me retratar de uma postagem que eu fiz ontem enquanto a vereadora Michele Mello fazia uma entrevista em um programa de televisão e eu fiz uma postagem que criou uma grande polêmica e eu queria aqui dizer a público, em público vereadora que eu não tenho nada contra a senhora, que gosta da sua atuação política, acompanha o seu trabalho, tá? Quero aqui pedir desculpa por aquilo que aconteceu, pra mim foi uma coisa de quase que uma brincadeira quero dizer pra senhora e pra todas as pessoas que eu não sou contra a opção sexual de ninguém inclusive uma secretária trabalhou comigo quase 10 anos, tá? E ela pertencia a esse público e pra mim era uma excelente secretária então eu não sou contra, eu sou a favor, ou seja, cada um pensa diferente então eu fiz uma postagem, que boba, isso assim eu, é que eu votaria em homem que gostava de mulher e mulher que gostava de homem, foi só uma brincadeira estou aqui pedindo perdão, desculpa e a todas as pessoas que eu sou ofendido, tá bom? quero aqui dizer que gosto do seu trabalho e vou fazer uma cobrança há tempo eu tento falar, e já falei com o assessor da senhora pra que ele possa vir no nosso escritório pra gente debater orçamento, ou seja, projetos para a construção civil, para os trabalhadores eu estou anifamizado porque eu trabalho na construção civil há 35 anos hoje represento os trabalhadores com muito orgulho e nós estamos aqui todos apoiando o seu trabalho quero pedir desculpa, a postagem já foi excluída, foi retirada e aqui eu quero desejar grande sucesso pra senhora não se preocupe eu vi que a senhora ficou chateada, já procurou a polícia, essas coisas também não estou com medo de polícia mas a gente tem que ver, não aproveitar a oportunidade pra fazer uma pequena promoção eu gosto de ser sincero queria um dia conhecê-lo pessoalmente e pedir desculpa e dar um abraço e desejar um bom trabalho pra senhora muito obrigado